Este é o APM, a sigla de Accessible People Movers, o Toyota fabricado em Ovar. Haverá 250 veículos destes espalhados pela aldeia olímpica e pelos locais dos Jogos. Será um importante parceiro de mobilidade, sobretudo nos trajetos last mile, ou seja, nos últimos segmentos dos percursos, efetuados por atletas, organizadores voluntários e até espectadores com deficiência ou com dificuldades de motricidade, incluindo utentes de cadeiras de rodas. Este veículo, totalmente elétrico, cuja ideia nasceu há quatro anos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, vai também apoiar operações de emergência. O veículo atinge a velocidade máxima de 20 km hora. E já agora será importante saber porque foi escolhida a fábrica do Ovar para este projeto. Uma das razões é que a tecnologia de espalhados, que é bastante usada em Portugais, em Caetano, para o ônibus tecnológico, é muito conveniente para a low volume produção, como é o caso para o APM, e também para a low investimento, que é disponível por essa tecnologia. Além do APM, vão estar em Paris, sob chancela da Toyota Caetano-Portugal, os autocarros Keetano-Bus, com pilha de combustível a hidrogênio. Na verdade, está em acordo com a estratégia de Toyota Global, que está oferecendo serviços de mobilidade para todos. E é parte dessa estratégia, primeiro, em 2020, a Toyota Japan ofereceu uma solução de mobilidade nas Olimpíadas de Paris, e, como extensão dessa, do lado de Toyota Europe, nós também implementamos essa solução de APM para o Paris 24, para o time do Paralympico. Já agora, e a propósito desta visita ao VAR, fica aqui a curiosidade. Esta foi a primeira fábrica da Toyota na Europa. Nasceu em 1971 para dar resposta ao crescimento de mercado. Ao longo do tempo, tem servido para a montagem de mini autocarros, Caetano, e a montagem de comerciais ligeiros da Toyota, como os modelos Dina e Aeis. Mais recentemente, produz para exportação o icónico modelo Land Cruiser 70. Daqui, saem direitinhos para a África do Sul. Daqui, saem direitinhos para a Lycas de Paris. A Live Indignoria deTS Completely, saem direitinhos para a 더 vencedora e mínima. Port gasolina do Sul do Sul é questionário de Marcos de Paris. Bom 날, estamos mostrando a Aligo vínculo. Com�cer essa linha a performer da outra é a favor do Sul. Acontece a Elecidio.